E aí galera, pode chegar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Olha que coisa mais linda Muito bonito, né? Tô carregado galera, só esperando liberar a documentação aqui E pra onde eu vou, pra onde eu vou? Pro Rio de Janeiro de novo, cidade maravilhosa Aí vamos nós outra vez, hein? Olha isso, cara Galera, deixa eu contar uma coisa Tô saindo da... Saí ali da coleta que eu fui fazer, né? E tô indo, tô indo, né? Sentindo o Rio de Janeiro Porém, temos um problema Lembro que quem assistiu o vídeo de ontem Viu que eu tive que parar na oficina Pra trocar umas mangueiras de ar lá da carreta Porque tava vazando ar, né? Isso é um problema muito importante Aí acontece que eu tava saindo lá da empresa Agora que eu fui coletar E adivinha? Fui lá ver se os pneus tava tudo certo Tudo ok Vazando ar de novo, cara Então eu já liguei lá na empresa Lá antes de fechar, né? Liguei lá na empresa Falei o que tava acontecendo Eles falaram que ia deixar avisado Pra eu dormir lá dentro Tem o Pate lá, né? Que vocês viram no vídeo de ontem Então eu vou dormir lá dentro E amanhã cedo eles vão olhar a carreta Assim, ruim não é Bom que já resolveu Tô perto aqui do lugar que resolve E outra, eu também não ia sair pra viajar agora, né? Então ontem eu trabalhei o dia inteiro Eu preciso dormir Nem pode, né? Então eu já ia dormir por perto aqui mesmo Então vamos olhar o lado bom, né? Como eu sempre digo Vamos olhar o lado bom O problema apareceu perto Da onde eu consertei Ou seja, é só ir lá e consertar de novo E eu vou dormir mais ou menos Lembra que eu falei pra vocês No outro vídeo do Poço Santa Rosa? Eu ia dormir lá E o lugar onde conserto é do outro lado da avenida Ou seja, eu vou dormir praticamente no mesmo Próximo, né? Do mesmo lugar Então, lado bom, né? Foco no lado bom Só esse trânsito que não tá bom Mas, como eu sempre falo Faz parte da profissão Trânsito faz parte É isso aí Daqui a pouquinho eu tô chegando lá Falei pra vocês que era na frente do posto Olha lá, o posto é ali, ó E aí eu vou dar uma volta aqui Que eu vou desbravar o ambiente aqui O rapaz falou que tem uma sala com televisão Não vou usar a televisão Mas ele disse que tem banheiro Tudo pros motoristas aqui Quando precisa ficar aqui Então eu já vou conhecer o banheiro, né? Que eu quero tomar banho amanhã cedo Hoje eu já tomei banho, né? Agora há pouco, a tarde Hoje eu vou conhecer o banheiro aqui E é isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui o vestiário Vestiário pros funcionários, né? A pia pra galera lavar a mão Parece meio que toro, né? Mas é pia Chuveiro ali Mais pia E aqui o banheiro aqui Pra fazer o número dois Pronto, já desbravei o ambiente Amanhã cedo eu já sei onde eu vou tomar banho Aqui eu acho que é uma revendedora da Randon Tem Bastante carreta nova Aqui, zero Deve ser pra entregar pros clientes E é ali que faz o conserto Ali que consertou a minha carreta, ó Ali, ó Naquele Naquele box ali Tá meio escuro, né? Acho que não dá pra enxergar muito bem E as duas carretas que tava Hoje a tarde da Transmagna Continuam aí Diz que amanhã começa a funcionar às oito aqui Então às oito Às oito eu já volto em pé Faz tempo, né? Que eu vou desmaiar daqui a pouco Acabou fogo no pano Agora não encostou ninguém Sempre que eu abro a cozinha aqui pra fazer um café Chegar um Oi, aí, bom dia Cedo tá bom? Agora ninguém Acho que o rapaz da portaria ali vai vir Com certeza Esse coador não é daqueles que encaixam certinho na garrafa Sabe? Não tem que ficar esperto Na verdade eu tinha um Que tinha um encaixe Eu deixei com o meu filho Comprei esse Eu vou trocar com ele Eu vou levar esse pra casa E vou trazer o de casa pra cá Esse aqui é muito bom E o de casa também Só que esse não tem aquele encaixe Sabe? Um encaixezinho que vai dentro da garrafa Pois é Esse eu já vou desmontando fogão aqui, né? Enquanto vai coar Olha que fácil Colocar um bilisquinho de açúcar Só pra falar que não tem Eu tava tomando sem açúcar Aí tomando por aí Todo lugar já vem com açúcar, né? E aí eu peguei o hábito de tomar com açúcar de novo E agora eu quero cortar outra vez Só um bilisquinho de açúcar Só pra não ficar sem É tudo na vida Deixa eu mostrar uma coisa Ontem eu tava falando que é ruim dobrar Fazer a curva pro lado direito Então deixa eu explicar direito Aqui, ó Do meu lado, aqui do lado esquerdo A gente consegue ver Pelo retrovisor até mais próximo E qualquer coisa A gente coloca a cabeça pra fora E vê, né? Quando a carreta vira pro lado de cá A gente consegue enxergar o que a gente tá fazendo Do lado de lá Olha como fica longe o retrovisor E agora eu tô vendo Mas na hora que a gente vira a carreta pra lá Não enxerga nada Eu vou dar um exemplo pra vocês Peraí Ó Eu virei a carreta pra direita Que eu vou encostar naquela vaga ali Olha o que a gente vê no retrovisor Tá vendo? A gente não vê nada E aqui a gente vê o peito da carreta Mas quando a carreta vira pra lá A gente consegue ver, ó Onde ela tá indo Onde tá passando e tudo mais Do lado de lá, não Tá vendo aquele cone ali, ó Ali é uma valeta Eu tenho que colocar na reta daquele cone ali Tá vendo, ó Ó, já virei demais Vou ter que puxar pra frente de novo Olha lá, enxerguei o cone de novo Agora eu tenho que ir mais reto Tá vendo? E pra eu colocar a carreta ali Se eu tenho que virar o fundo da carreta pra esquerda Eu tenho que virar o volante pra direita É o contrário É, 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 é É um barato, né? E do lado de aqui E quando a manobra é o contrário, ó Eu tô olhando do meu lado direito Do lado esquerdo é horrível pra enxergar Entende? Então é isso aí Essa que é a dificuldade De virar ao contrário É a manobra inversa que chama, né? Você não consegue enxergar do lado de lá Nada, nada, nada Olha o cone Cadê o rapaz? O rapaz falou que... Ô, meu irmão Você pode dar uma olhadinha lá pra mim, por favor A hora que deu pra encostar lá? Por favor Ele pediu pra eu esperar o rapaz Que vai vir acertar Ter uma ponte, sei lá Uns negócios que tem que pôr ali Tem que esperar ele pra vir encostar melhor a carreta Então eu vou aproveitar e vou encher meu galão d'água Que ele tá vazio Quase vazio Mas eu não vou esperar esvaziar, né? Olha que bacana, hein? Galera, eu tô... Eu tava preocupado aqui Porque... Vocês sabem que eu sou desesperado, né? E... O rapaz tá passando aqui do lado Acho que vai mexer na carreta Mas vamos lá Eu tava preocupado aqui Porque... Vocês sabem que eu sou desesperado Eu pego a carga Eu já quero chegar no cliente o quanto antes, né? E aqui já são quase nove da manhã E nem começaram a mexer na carreta ainda, né? Eles tão fazendo outras coisas ali Enfim Então eu tava preocupado com o horário Liguei lá pro pessoal da empresa Pra perguntar Como que tava a agenda dessa carga Então a gente que tá na estrada A gente perde a noção do tempo completamente A gente esquece que dia é Como é que tá as coisas E aí ele falou pra mim Que a carga era pra segunda-feira E aí eu falei Cara, mas se eu chegar cedo e não descarrega antes? Aí ele falou Mais cedo quando amanhã? E aí que eu me toquei Que hoje pra mim aqui é uma quinta-feira Não dá pra eu chegar lá Se eu chegar Ainda mais a hora que é agora Se eu chegar amanhã Eu vou chegar amanhã à noite Não chego Acho que eu não chego amanhã à noite Eu teria que andar muito Pra chegar amanhã à noite E amanhã à noite tá fechado Ou seja Vou passar o final de semana Lá com os carioca Agora que eu me toquei, cara Olha só Eu vou bem tranquilo Devagarinho Fazendo média Contemplando a paisagem Se tiver algum ponto bacana Turístico pra mostrar pra vocês Eu paro Eu mostro Porque não tem pressa Entende? E eu desesperado aqui Com pressa Meu Deus Preciso ir correndo Não precisa, cara Olha só É isso aí Problema resolvido Na carreta Tudo certo agora Perfeito Seguimos viagem Agora eu vou Parar no posto Rudinique Ali pra abastecer o cargueiro Pegar um almoço lá E depois Só seguir viagem Vamos que vamos Galera Olha que bacana Ali na frente O tamanho da Da carga Que o cara tá carregando Quer ver? Tá chegando perto aí Esse tipo de carga Tem que fazer curso Um curso específico Pra carregar carga grande Assim, ó É curso de carga Indivisível Aí vai um Um carro atrás É um batedouro, né? Que chama Pelo menos até onde eu sei, né? É um batedouro Que vai auxiliando na viagem, né? Ele vai como se fosse uma escolta Tá vendo aí, ó? O carrinho com as bandeiras Porque a largura Da carga É maior do que o normal, né? Então ele tem que passar Pra um lugar específico No pedágio Tem um lugar específico Pra esse tipo de carga passar Olha o tamanho Bem largo mesmo, né? Passar com muita atenção Aí do lado dele Vai saber o que que é isso, né? Parece um marshmallow gigante Tomar bastante cuidado aqui Pra não Nossa, que medo, cara Vai passar bem pertinho Da minha carreta Caramba Esse motorista aí Deve ganhar Um valor A mais, né? Assim, do que nós Motoristas de carga normal Porque Tem curso específico, né? Tem carga muito maior Do que essa Vocês já devem ter visto aí Uma vez eu vi uma 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 Como é que eu posso dizer Uma pá, né? Uma aba Sei lá como é Chama Daquelas usinas eólicas Aqueles ventiladores, né? Que fica por aí Usina eólica Usina elétrica eólica De energia solar E aquilo lá é grande Pra caramba, cara É gigante Uma pá daquela lá Chega a 30 35 metros De De comprimento Uma pá daquela lá E pra carregar isso daí Tem que fazer esse curso Que eu tô fazendo Curso de carga indivisível Bem bacana, né? Tem horas que eu dormo Que nem eu aguento, rapaz Eu fui tomar banho ali Já tava do jeito Que eu vi ao mundo De repente eu vi Que tem que pegar senha No caixa A gente vem aqui lá No caixa Vestir a roupa Tudo de novo Pra poder pegar senha Rapaz É um estúpido, né? É aí Zero Um rodotrem Rodotrem da Transmag Muito legal aqui Esse poço, cara Pra quem gosta Eu lembro Eu era pequenininho Eu parava nos postos Com meu pai Eu achava muito louco Aquele monte de caminhão Pra lá e pra cá Abastecendo e tudo mais E agora sou eu aí, ó Muito bom Olha quanto caminhão Tem caminhão pra tudo Quanto é lado, cara Tem ali Tem lá atrás Tem do outro lado E o meu tá lá Longe É, galera Subindo a serra é assim, ó Bem de boinha Tranquilinho Sem pressa Porque não adianta Acelerar muito Só gasta diesel Só e não resolve nada Tem que ser bem de boinha Ainda mais que ser tempo, né? Coitada Ainda mais debaixo de chuva Regação Olha lá, galera O Marshmello gigante Outra vez Deve ter parado pra almoçar também, né? Porque Passei ele Nem vi ele passando E aí, Marshmello Tchau, Marshmello Tamo em Curitiba, galera Tamo em Curitiba E ó, do lado direito aí, ó Filhão da Transmag na Cotiriba Tchau, Transmag na Cotiriba Nossa Senhora Meu Deus Já não é que se quebra no meio da pista Parou bonito Parou bonito Ai, ai Deve ter sido algum acidente Ai, ai O pessoal já até desceu do carro Já desliguei o caminhão Não adianta Vamos Aguardar Que frio que tá aqui em Curitiba Há um trecho com engarrafamento De 12 minutos a 400 metros Você ainda está no trajeto mais rápido Obrigado Eu nem tinha percebido Que tava um trecho Com engarrafamento Valeu, viu Obrigado Deixa eu abrir o vidro aqui Pra ver como é que tá O clima de Curitiba Gelado, cara Curitiba é muito frio Meu Deus Então tá, né Vamos aguardar Daqui a pouco Daqui a pouco eu atualizo vocês aí Andou um pouquinho Parou de novo Galera, eu tava conversando com os motoristas aqui Isso que é um carregamento de madeira Um caminhão de madeira Que tombou lá na frente E travou tudo Não tem nem previsão de hora Pra liberar Galera, tá tudo no meio da pista Bastante gente fora do caminhão Fora dos carros Nossa Peraí Agora que eu vi a fila pra trás Meu senhor Agora Tá longe o negócio É É É que nem eu tava falando pra eles ali, né Se Se a gente, por exemplo, assim Tem noção de que vai Andar Ou não vai andar Vamos supor assim Ah não, não vai andar, né Beleza Eu descanso aqui de boa, né Às vezes tiro um cochilo Sei lá Ah, pulo na cama ali atrás Ali, né Mas sem Sem ter uma perspectiva De que horas que vai liberar isso daqui A gente tem que ficar esperto aqui 24 horas 24 horas vocês entenderam, né Esperto o tempo todo Você começa a andar Fica que nem aquele outro vídeo lá O cara dormiu, lembra? Tava um p*** no trânsito O cara dormiu no meio do trânsito Começou a andar Ele ficou travado no meio da rua Atrapalhando todo mundo Ai, não sei que horas vai liberar isso aqui Vamos esperar pra ver Parece que liberou Parece que liberou Vamos ver se vai parar de novo, né Galera, 3 horas já que eu tô aqui Ai, ai, ai Eu não vou rodar muito não Já são 8 horas da noite, cara Eu acho o primeiro posto que eu ver Eu vou parar e vou dormir Parou de novo Ai, meu Deus do céu Hoje eu não saio daqui Não sei que horas eu vou sair daqui Travou de novo Então foi o seguinte, galera Amanhã eu continuo esse vídeo aí Porque eu falei que eu tava sem pressa, né Lembra? Não, tá tranquilo Não, tá tranquilo Tô sem pressa Não queria perder o tempo na estrada, né, pô Mas tá bom, faz parte, vai Galera, obrigado por terem ficado comigo até aqui então Beleza? Deixa o joinha aí Ajuda bastante Compartilha meu vídeo com a galera Manda pro povo aí Falou Tem uns vídeos legais de um cara meio retardado aí Beleza, galera Obrigado Até amanhã, hein Fica com Deus aí, todo mundo Cisar Tchau 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 Tchau